A gente começa o Balanço Geral com flagrante de acidentes na região. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente na cidade de Caputira. Olha lá, tá uma olhada na imagem. Presta atenção nesse vídeo, ó. Aquilo é o quê? Parece que passou tipo num quebra-mola ou num ressalto ali na pista. Perdeu o controle do veículo, né? As imagens são impressionantes, né gente? Olha, o veículo ele passa em alta velocidade, né? Por um quebra-mola. Foi isso que aconteceu, olha lá. É como se o carro tivesse planeado lá, aliás, decolado, olha. Perde completamente, né? O motorista perde o controle da direção. Bate violentamente contra o portão de uma casa, gente do céu. Olha, é o curioso que tá falando assim, flagrante de acidente. O carro desgovernado fica destruído ao bater em portão de casa em Caputira. E no momento, ele já tá falando com o condutor. Deixa eu saber do Ivan. Ó Ivan, você tem a informação desse acidente, mas que imagem impressionante, rapaz. Bom dia. Oi, Nicomedes. Bom dia pra você também. Bom dia a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. Realmente muito impressionante. Este acidente aconteceu na Avenida Santa Helena. É a principal da pequena cidade de Caputira. Eu vou pedir pro nosso diretor, já tá até na tela aí a imagem do acidente. Você pode ver que o veículo, né, o Uno, passa em alta velocidade nesta avenida que eu falei. O motorista perde o controle da direção do veículo ao passar por um quebra-mola e bate violentamente contra o portão de uma casa. Você vai observar na imagem que está na tela, que no momento da batida, o motorista foi projetado pra fora do veículo. O corpo dele é arremessado pra fora do veículo. Este motorista foi identificado, é o Tertuliano Diniz, de 50 anos. Ele não recebiu, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local, Nico. Ele até tentou ser atendido pelos médicos do SAMU, mas não resistiu e morreu. Uma outra passageira que estava no carro, que inclusive é esposa do condutor, também foi arremessada pra fora do carro diante do impacto da batida. Ela teve ferimentos graves na testa e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para a cidade de Manhuaçu, onde está internada no Hospital César Leite. Aí a gente faz duas observações, né, Nicomédio? O uso obrigatório do cinto de segurança, que poderia ter diminuído os danos desta tragédia que aconteceu em Caputira. E também a responsabilidade de manter os limites de velocidade em via pública, né? Principalmente numa avenida tão estreita quanto é a Santa Helena, lá em Caputira. Nicomédio, então, o motorista Tertuliano Diniz, 50 anos de idade, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta batida impactante que a gente está mostrando aqui no Balanço Geral. A pancada foi muito forte, né, Ivan? E ele é projetado pra fora do veículo e dificilmente sobreviveria, né? A pancada é muito forte. O acidente é impactante. Olha como que ele é projetado pra fora, né, do carro. Provavelmente nessa primeira queda ali, ó, já pode ser que tenha batido a cabeça ou coisa semelhante, né? Olha só, ali. Que isso, gente? É, misericórdia. Nossa senhora, que imagem pesada, hein? Imagem pesada. Obrigado, Ivan. Deixa a imagem aí. Tem uma pessoa que aparece ali na... Ela fica assustada, né, com a forma como o carro passa, né? Olha. Olha lá. Lá vem o carro, ó. Olha o quebra-mola, ó. Passou, subiu. Aí perdeu o controle. Olha a pessoa olhando, ó. Aí depois a pessoa vai até pra conferir o que aconteceu, né? Gente, que tragédia, hein? Que tragédia. Não tinha como sobreviver. Cruzinha que vamos sobreviver. Olha. Olha. Ah. Meu Deus do céu. Que coisa impactante. Olha. Gente do céu. Olha lá o rapaz assustado, ó. Tinha outra pessoa no carro, né? Como o irmão informou ali, né? Tinha outra pessoa no carro, né? É...